Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Numa semana aí conturbada, porque temos a votação no Supremo Tribunal Federal para derrubada ou não, Deus queira que não, da questão da prisão em segunda instância, o ministro Paulo Guedes está preparando aí uma reforma impressionante para o Brasil, um negócio revolucionário que vai fazer o Brasil seguir aí no caminho das potências mundiais, tá? Se você está chegando já se inscreva no canal, clique no like, te convido a clicar se você está gostando dos vídeos, tá certo? Nessa semana que a gente está esperando muitas coisas aí, tem coisas polêmicas para acontecer porque os movimentos de esquerda organizaram para hoje um movimento chamado Basta de Bolsonaro e estão querendo aí organizar manifestações em 10 capitais do Brasil, então é um dia aí meio importante para a gente ficar atento ao que vai acontecer, ver como é que isso aí vai caminhar, mas é uma semana importantíssima também porque o governo Bolsonaro vai encaminhar o Congresso, seis conjuntos de medidas, seis conjuntos de medidas, tá? aqui na palavra do ministro Paulo Guedes, dão início a uma tardia reforma do Estado, uma transformação da máquina pública, um negócio assim impressionante, tá? O negócio é amplo, são várias reformas aí maravilhosas aí que o governo está propondo através do ministro Paulo Guedes que vão colocar o Brasil numa rota muito legal, a gente já está seguindo um caminho interessante, né? A gente tem taxa de juros mais baixa da história, 5%, isso é ótimo porque o pessoal que tinha o dinheiro investido ali que estava na especulação financeira, eles tiram o dinheiro da especulação e começam a investir em obras, projetos, empreendimentos, porque fica muito mais rentável você investir em empreendimentos e já estão saindo matéria mostrando que o mercado imobiliário já está se aquecendo muito por causa disso porque o dinheiro já está começando a circular novamente, isso é excelente, tá? Ao contrário daquele argumento que diria que Paulo Guedes junto com o presidente Bolsonaro iriam governar para banqueiros, para investidores e pessoal da especulação financeira, não está sendo muito bom para a especulação financeira não, era na época de Dilma quando a taxa de juros passou dos 14%, agora o pessoal tem que tirar o dinheiro e botar o dinheiro em outras coisas, inclusive a Bolsa teve o maior recorde ontem na sua história, passando dos 104 mil pontos, exatamente por isso porque todo mundo que estava com o dinheiro parado ali nos investimentos mais seguros como CDBs e na renda fixa como o Tesouro Selic ou Tesouro Prefixado, Tesouro IPCA que é regulado pela inflação, esse dinheiro todo que estava ali o pessoal está tirando porque estão colocando dinheiro saindo da renda fixa, da poupança também e indo para o quê? Para as ações, para a renda variável, isso é mais dinheiro nas empresas e é mais dinheiro para as empresas investirem, foi exatamente por isso que a Bolsa bateu esse novo recorde. Então pessoal, Paulo Guedes vai trazer a PEC Mais Brasil, que é o que Paulo Guedes tem falado há muito tempo já de Pacto Federativo, que traz um novo regime fiscal e propõe a soma do gasto obrigatório com saúde e educação. Então isso é muito importante porque traz um novo regime de impostos. E aí antes que o pessoal fale, ah, mas dizem que vai diminuir os impostos, mas não diminui, na verdade ele só simplifica. Já é um grande avanço, não é? Claro que a gente quer muito a redução da carga fiscal no Brasil, que é altíssima, uma das mais altas no mundo, mas para que ela se reduza primeiro precisa organizar a casa. E graças a Deus isso é uma medida já para organizar muito bem a casa. Além disso, tem a PEC da Emergência Fiscal, que vai instituir umas espécies de gatilhos para conter os gastos públicos em caso de uma crise financeira da União, Estados e Municípios. Então é uma PEC de Emergência para garantir que o Brasil esteja prevenido contra as dificuldades econômicas que foram impostas depois de muitos anos de gastos maiores do que os ganhos. E além disso, a conhecida também PEC dos Fundos, que está revendo 281 fundos públicos. Então pessoal, numa semana que está completamente inusitada e com algumas questões bem tensas, como a questão da votação em segunda instância, Paulo Guedes está trazendo uma coisa maravilhosa que é essa reforma administrativa. E a gente sabe que isso vai colocar o Brasil, sim, nas rotas das potências mundiais. Agora precisamos ficar muito atentos porque a situação que está acontecendo lá no Chile, o pessoal da oposição está muito otimista que venha acontecer aqui no Brasil. A gente ficou sabendo que lá no Chile, por exemplo, toda aquela mobilização de rua ali, aquela confusão, pesquisas têm mostrado, por exemplo, com o Instituto de Análise Cadem, está mostrando que a reprovação ao presidente chileno, que é o Sebastião Pinheira, subiu para 79%. O cara está com filme queimadaço lá no Chile e é o maior índice desde a retomada da democracia no país. É uma situação extremamente caótica porque, além disso, também 87% da população, segundo o jornal La Terceira, está dizendo que é favorável a uma nova Constituição. Imagine você votar uma nova Constituição num cenário caótico como esse que está acontecendo lá no Chile. É algo que a gente precisa ficar muito atento, tá? Então, pessoal, alguns grandes expoentes da oposição ao governo já estão muito empolgados dizendo que o vento da Revolução das Américas já está vindo para o Brasil. Então, a gente precisa ficar muito atento porque essas manifestações de hoje, esse dia 5 de novembro, elas vão nos dar um grande referencial para nós sabermos se a esquerda ainda tem uma grande mobilização de massa, se a esquerda tem força para comandar as populações nas ruas, ou se não, ou se eles realmente estão completamente enfraquecidos. A gente vai ter que aguardar, mas é um dia importante porque vai dizer como será toda a sequência de movimentações contrárias ao governo. A gente vai ver se a oposição tem força ou não para fazer uma frente grande e importante contra o governo. Então, os movimentos Frente Brasil Popular e Frente Sem Medo estão organizando em 10 capitais para hoje, vamos ver se isso vai ter grande repercussão, um movimento cuja pauta é Basta de Bolsonaro. Então, vamos ver se o Basta Bolsonaro vai ter essa expressão toda. É um movimento arriscado para a oposição também, porque caso eles não tenham grande expressividade nos movimentos de rua, isso aí pode gerar um enfraquecimento tremendo da narrativa deles de que governem em favor do povo, em favor do pobre, que querem defender a oposição do pobre, uma grande derrota para eles foi a reforma da Previdência, que no passado eles conseguiram sim com manifestações de rua atrapalhar a votação e a eventual aprovação da reforma, mas agora não conseguiram, inclusive, a reforma da Previdência nas gestões anteriores, ela tinha 70% de reprovação popular e agora ela foi aprovada na Câmara e no Senado com 70% de aprovação popular. É uma medida extremamente impopular, você mexia na Previdência, na garantia que as pessoas têm da sua aposentadoria, mas acabou tendo 70% de aprovação. Vamos ver se essa grande derrota que a oposição teve eles vão conseguir reverter com algum tipo de movimento de rua que a gente deve esperar hoje. São movimentos que a gente precisa ficar muito atentos, porque nós sabemos como muitos veículos de mídia acabam cobrindo esses movimentos, a gente vê informações sempre ali contraditórias, a Polícia Militar disse que havia duas pessoas, mas o veículo tal falou que tinha 200 mil pessoas, você fala de 2 mil para 200 mil é uma diferença tremenda, então a gente tem que acompanhar como vai ser isso, é importante você que mora em capitais acompanhar como está acontecendo aí na sua região para que a gente tenha outras opiniões sobre o que está para acontecer aí nas movimentações. Vamos ver se a esquerda ainda tem punch, ainda tem força para conseguir fazer mobilizações sociais, vamos ver se essa sequência de problemas que o governo Bolsonaro teve vai dar margem para isso ou se na verdade só vai unir mais os apoiadores do presidente e fazer com que pessoas até que estavam desmotivadas com relação ao governo Bolsonaro acabem voltando a apoiar. Vamos ver, hoje é um dia importante e além disso hoje dia 5 de novembro terça-feira a gente tem também para o dia 7 a questão da votação da prisão em segunda instância pelo Supremo Tribunal Federal lembrando a vocês que eu fiz um vídeo ontem, um vídeo mais breve do meio dia mostrando para vocês que existem dois planos de salvação para o Brasil caso o Supremo Tribunal Federal aprove a derrubada da prisão em segunda instância. O primeiro é o próprio pacote anticrime do ministro Sérgio Moro que está tramitando e tem ali um dispositivo que quer regulamentar a prisão em segunda instância e além disso a gente tem um outro projeto de lei tramitando também para regulamentar a prisão em segunda instância. Então precisamos ficar super atentos a essa semana que promete, mas eu digo para vocês que independente dessa confusão toda que está sendo programada para votação e STF, manifestações de rua, o ministro Paulo Guedes está prometendo aí reformas que vão sim colocar o Brasil num trilho fenomenal. A gente já tem os juros aí controlados, 5%, a inflação completamente controlada. Nessa viagem aí que o presidente Bolsonaro fez ao Oriente Médio ele já trouxe bilhões de reais em investimentos. Então a gente está indo num caminho curioso aí que pode levar o Brasil a trilhar a rota das potências mundiais. Vamos ver como é que essas manifestações de oposição vão se desenrolar hoje e vamos ver também se o Supremo vai aprovar ou não a derrubada da prisão em segunda instância, algo que nós já sabemos. Caso seja derrubada a prisão em segunda instância pelo Supremo isso pode atrapalhar o Brasil para entrar no grupo dos países mais ricos do mundo que é a OCDE. Vamos ver como é que isso vai caminhar. Se inscreve no canal, examinem todas as coisas que eu tenho que é bom. Nós somos aqui os adeptos do conhecimento, porque conhecimento é poder. O povo se perde porque falta conhecimento. Eles querem dividir para enfraquecer e enfraquecer para dominar. A gente quer unir para fortalecer e fortalecer para conquistar porque mais é aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. Lembrando a você que se você se tornar membro do canal você tem acesso a conteúdos exclusivos fora desconto em cursos e também descontos e acesso privilegiado a eventos presenciais. A gente vai ter um evento dia 7 de dezembro muito em breve. Talvez hoje ainda eu libere para vocês mais informações sobre isso. E é isso aí, galera. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal. Clica no like, no sininho das notificações para receber as novidades do canal Daniel Lopes. Deixa um abraço e desejo uma excelente terça-feira para vocês e uma semana abençoada. Fiquem com Deus. Valeu!